Lembrando o que a gente fez ontem um pouquinho, porque hoje a ideia é fazer o primeiro teorema importante do curso, que é o teorema de Hoff, provar o teorema. Então, primeiro vamos nos centrar na superfície do espaço euclidiano, depois, e após, eu vou fazer o teorema mais geral no ponto de vista do pares de codaxi. Então, vamos lembrar o que a gente tinha. Vamos considerar uma superfície orientável no espaço euclidiano. Então, como orientável, a gente tem um campo normal. Então, a gente tinha que a métrica do espaço euclidiano munia a superfície de uma métrica que é a primeira forma fundamental. E o normal definia uma forma quadrática na superfície. E isto aqui nos dava o operador forma na superfície. E a primeira a gente podia olhar a segunda forma fundamental. Deste jeito. Então, aqui a gente tinha uma correspondência. A gente podia olhar a primeira e a segunda forma fundamental. Do mesmo jeito, usando isto aqui. Que a primeira forma fundamental é o operador forma. Isto aqui dá a equivalência entre os dois. Além, a gente provou as equações de gaússia e de codaxi. Que isto é, que a curvatura intrínseca da superfície é igual a curvatura extrínseca. E das vezes, o único tipo de grau é e de quadra. E isto é. São campo stagnantes na superfície. Onde este tensor é aqui? É isto. Isto é um tensor asimétrico. Dois tensores asimétricos. Na superfície. Está bom. A gente definiu que é a curatura meia, a curatura astrínseca. Vamos a lembrar de novo. A curatura meia. É a traza ou trazo. A segunda forma fundamental. Con respecto a a primeira. A curatura astrínseca. É o determinante. Determinante a segunda para a primeira. Então, sobre o determinante a primeira forma fundamental. Lembre sempre que a primeira forma fundamental é definida positiva. Isto é sempre positivo. Está bom? A gente depois foi para fazer todas as contas e parametrizações. A gente pegou um entorno coordenado. 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 tem um contor coordenado, a gente pode ver localmente como se fosse um pedacinho do R2, então a gente pode fazer contas a gente é o primeiro que via é como a gente escreve a primeira e a segunda forma fundamental das coordenadas dentro que tinha que a primeira e a segunda forma fundamental onde estas funções aqui são funções reais no entorno coordenado a gente introduz também os parâmetros isotermos e o parâmetro conforme então a gente diz que é isotermo a gente tem a gente tem isto aqui isto aqui você pode escrever a métrica como uma função e isto então a gente permite introducir a variable complexa na superficie a gente viu que toda superficie rimaniana orientada pode ser vista como uma superficie de rima usando isto aqui então a gente pode olhar isto aqui como parâmetro complexo isto aqui então assim isto é isotermo a gente vai chamar isto de conforme então nós podemos escrever a primeira forma fundamental como isto aqui e a segunda como isto isto é a gente pode ver os parâmetros x y como se 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 conjugou tá tem uma correspondência tá bom então primeiro o que a gente quer fazer é o seguinte a gente tem a variable complexa então a gente quer ver quando a gente tem uma função angola morfa como a gente define as funções angola morfas todo mundo sabe que se você está no plano complexo você tem uma função angola morfa se verifica as ecuações de coche e rima tá bom isto é se você tem uma função da superfície nos complexos então f isso si é somente a parcial da f do parâmetro conjugado c é 0 para toda carta carta local qual é a prova disto só simplemente fazer uma continha pequena isto é a gente tem a função que vai na superfície no plano complexo então a gente pode olhar a função como duas funções reais para a superfície nos veais então vamos fazer isto aqui a gente já falou o que é este operador aqui isto aqui este operador aqui é 1,5 da parcial de x e sim a parcial de y então você tem que aplicar isto para f mas a f você pode escrever este jeito tá bom? então você vai aplicando para a linealidade da coisa então você tem aqui está 1,5 da parcial de g com respeito a x mais c parcial de h com respeito a x mais c parcial com respeito a x menos parcial de h com respeito a x o que é o mesmo este é 1,5 de parcial de g com respeito a x menos parcial de h com respeito a y mais parcial de h com respeito a x mais parcial de g tá bom? então isto é 0 se é somente si isto é 0 isto é 0 e estas são as ecuas de Caixirino tá bom? então a gente já tem um jeito de olhar quando uma função na superfície é o lomorfo que isto aqui esta característica está aqui assim para contar vamos deixar isto aqui para isto então a gente tem a a sua superfície tem a primeira forma fundamental segunda forma fundamental e vamos considerar cartas locais que son isotermas que son conformes tá? então a gente vai ter um parâmetro conforme local cada ponto então a gente pode escrever a primeira segunda forma fundamental desse jeito lá e vamos ver que é este cara aqui este cara aqui é o seguinte este cara que é o seguinte é o que é o que é o que é o que é? é o que é? Não fiz nada. Estou liando isto em coordenadas. Está a parte 2, 0, a parte 1, 1 e a parte 0, 2 da métrica. Então, isto é isto. Agora, imagine que você tem a superfície. Tem duas cartas. Ponto aqui. Ponto aqui. Ponto P. Ponto aqui. Isto aqui vamos chamar de... Si. Isto aqui de fin. E você pega duas cartas isotermas, conformes, tá? Então, você tem aqui um parâmetro complexo. E aqui tem mais um parâmetro complexo. Que é U. Tá? Isto é plano. E este é U. Tá bom? Então, se você tem isto. A mudança do parâmetro aqui é a lo mórfica. A lo mórfica é de fato como una... Isto é. A C como função. Isto só depende... Isto implica que isto seja a lo mórfica, tá? Seriam duas cartas isotermas. E além, como são cartas, o que você tem é que a derivada disto nunca se anula. Tá bom? São cartas. Então, se você tem um ponto e tem duas cartas locais, você quer saber como isto muda. Como isto muda. Se você agora considera... A mesma função... Isto é a função definida nesta carta aqui, tá? A X. Agora, vamos definir nesta carta aqui. Isto agora vai depender... De isto. A definição local. É isto daqui. Ops. Disculpa. Agora a gente pega a parcial... Correpreso deste parâmetro aqui. Tá bom? Mas agora você pode fazer a mudança de... Isto é parâmetro para isto. Como você faz isso? Isto é. A derivada... Isto é C. Tá bom? Isto é derivada. Isto aqui. Então, isto é a segunda função fundamental. É que isto... Estou criando isto como... Isto, isto aqui é... Aqui. Está bom? Isto é... Para que isto seja independente dos parâmetros, você tem que multiplicar esta função aqui, que é isto, por o diferencial quadrado, para que tenha sentido. Está bom? Esta é a diferencial de Hoh. Isto é uma diferencial quadrática. Está bom? Vista como uma diferencial complexa. Mas, que informação geométrica tem isto? Tem esta cara aí. A informação geométrica é a seguinte. A gente definiu ontem o que era... a curvatura simétrica. Isto é... Isto é sempre maior ou igual que cero, tá? Mas o que mide isto é se você... É a diferença no ponto de cero umbilico ou não. Se esse é cero, o que implica que é o ponto de umbilico, tá? Isto é que as curvaturas principais... Nesse ponto, é cero. Mas em termos de um parâmetro conforme local, se você faz esta conta aqui, o que você tem... é isto aqui é cero, se somente sim. E esta função no ponto P é cero. Então, a informação geométrica que você tem da diferencial de Hoh é os pontos umbilicos. Isto é o diferencial de Hoh é cero, se somente sim, o ponto é um ponto umbilico da superfície. É muito importante. Você quer... Quer sacar a informação geométrica da diferencial de Hoh. Por que é importante? Porque... Imagina que você tem um entorno, tem uma superfície onde todos os pontos são umbilicos. Então, tem um... Vou chamar de lema ou teorema. Seia, uma superfície no espaço euclidiano. Não tem por que ser completos, são pedacinhos de superfície. Orientável, sempre orientável. Tal que todos os pontos são umbilicos. Então... Sigma é um trozo do plano ou do esfera. Quando falo de esfera, é esfera redonda, tá? Então, qual foi a ideia de Hoh? O trema de Hoh, falo seguinte. Seguinte tem. Seguinte tem. Tem. Tem uma superfície. Que tem a topologia de uma esfera. com curvatura, meia constante, positiva. Então... Sigma é uma esfera redonda. Qual é a ideia detrás disso? A ideia é usar isto aqui. Usar isso. Usar o... Os parâmetros complexos que a gente tem. Como a gente prova isto... A gente vai provar... Que quando você tem uma superfície com curvatura meia constante... Isto é diferencial quadrático aqui. Isto aqui como função... Do parâmetro... O C... É holomorfa. Tá bom? Então, se é holomorfa... Mas você está em uma esfera topológica... É um resultado clássico... Que você não tem diferenciales quadráticas holomórficas em uma esfera. Tem que ser cero. A gente vai provar isto... Agora. Então vamos a fazer... Já. Falei. Só a trivial. A cero. Desculpe? Não, não. Eu quero esse resultado. Estou em uma esfera... Se você está em uma esfera... Você não tem diferenciales quadráticas holomórficas... Que não seja cero. Isso é o resultado da coiência de quê? Isso é o que eu vou provar agora. É. Como a gente vai provar isto? Hoje a gente vai fazer de um jeito muito mais sencillo. Mas eu tenho uma esfera topológica. O teema de uniformização diz que isto é conformemente equivalente a uma esfera redonda. Então, a esfera, você pode cobrir a esfera com duas parametrições. Uma utilizando a projeção estereográfica, do polo norte e do polo sur. Então, você tem o menor polo norte, tem uma. E outra aqui, do polo sur. Está bom? Isto aqui é conforme. Isto vai dar um parâmetro complexo, C. E isto aqui também. Esta carta aqui é conforme. Isto é fácil ver do seguinte jeito. Esta aplicação aqui conserva ângulos. Está bom? Se você tem dois vectores neste ponto, faz um ângulo. Se você faz a projeção aqui, os vectores podem mudar o comprimento. Mas o ângulo é o mesmo. Isso implica que é o amorfo. Está bom? Então, você tem isto. Então, nesta carta, você pode definir a diferencial quadrática que você tem. Você tem uma diferencial quadrática definida em toda a esfera topológica. Então, o que você tem? Este cara aqui. É para isto também. É outra função. Está bom? Tem estes dois caras, sim. Mas o que você sabe é que na interseção destes dois, tem que ser a mesma. Está? Porque você só tem uma. Aqui é o que você tem. É isto. Mas agora, você pode fazer... Acho que é como não. Dove o caramelo. Se fez aqui. Sim. Mais uma coisa. Estes dois parâmetros aqui estão relacionados. Tem uma relação que é a seguinte. Isto é o inverso de isto. Está bom? O que você tem é que ser o mesmo. Então, se você tem isto... Isto é uma diferencial quadrática. Então, a gente já viu como muda isto. Então, o que você tem é isto aqui. É a diferença. Mas agora, você sabe que esta função, como função de... De... W... 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 É isto. Então, você faz a diferencial. Isto é... Mas agora, usa isto. Mas o que acontece? Isto é a função aqui. É regular no cero. Está? Isto é... Você tem uma diferencial bem definida em toda a esfera. Então, não ponto. Está bem definida. Então, quando isto vai para cero... Isto vai para cero. Está bom? Mas o que implica que o C vai para cero? Que o W vai para mais infinito. Então, isto é uma função inteira. Está definida em todo plano complexo. Isto vai daqui para todo plano complexo. Parâmetro C. Isto vai para aqui, com todo o parâmetro complexo. Função inteira. Tá? É o limite. Isto vai para mais infinito. Isto é cero. Então, por isso. Então, que você tem uma função inteira limitada. O teorema de Lubil diz que tem que ser cero. Está? Este termina a prova. Está bom. Então, o que a gente quer ver aqui é o seguinte. Que se a gente tem uma esfera topológica, tem curvatura média constante. O primeiro, se tem curvatura média constante, e este cara aqui é o homorfo. Então, se utiliza este teorema aí. Está falando que de fato tem que ser cero. Tá bom? Mas se é cero, todos os pontos são umbílicos. E se todos os pontos são umbílicos, tem que ser um trozo, tem que ser uma esfera. Tá bom? É como a gente faz isto. A gente precisa para este teorema, eu apaguei, mas a gente precisa da equação de Kodachi. O que fala? Entra aí, tem. Pega um ponto P, pega parâmetros locais. Conformes. Tá bom? A gente tem. Isto é expressão aqui. Vamos fazer isto conta para... A base local isto aqui. Como isto é uma base local. Você faz... Aguasão de Kodachi. Isto é cero. Claro, por si terí dos parâmetros locais, é cero. Porque isto era as derivadas cruzadas. Estaban todas com multa. Não tem problema, não. Agora, o que é isto que é aqui? Posso... Vamos para isto. A gente tem que computar isto aqui. Ups. É isto aqui. Isto é o operador forma. Tá bom? A gente sabe que isto vai do espalho tangente no espalho tangente. Então, isto tem que ir na direcção de C. Isto é conjugado. Tá bom? Então, a gente pega o produto interno. Primeiro com C. Isto é A. Isto aqui é cero. A gente está considerando o parâmetro conforme. Tá bom? O parâmetro conforme. Isto parte aqui é cero. Parte 2 é cero. E esta parte aqui é lambda. Tá bom? Mas que isto aqui? Isto é a parte 2, cero da segunda forma fundamental. Isto é isto. Que isto é? Está ouvindo-te? Que diferencial de Hoof? É o mesmo. Tá? Agora, a gente faz con a outra parcial. Isto é a parte da segunda forma fundamental. E agora isto é parcial C, 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 bar. Malve. C, bar. Isto de novo é cero. Porque é cero. Porque a gente está considerando o parâmetro conforme. Isto é lambda. E isto aqui. Lambda pela curvatura meia. Então, o que a gente tem que o A é a curvatura meia. Então, este cara aqui é a curvatura meia na direcção C mais que é lambda para ser essa barra. Tá bom? Isto aqui é o conjugado isto. Então, vamos continuar a contra aqui. a que é a a que é a E este cara aqui... Isto é a derivada de isto... Na direção C... Este é o primeiro termo aqui, tá bom? Agora vamos com o segundo... Menos... Na direção... Menos... Vamos lá... As funções que vão na direção da parcial C... É 0... Pode estar considerando um parâmetro conforme, tá? É 0... Entra... A gente tem... Isto aqui... Vamos... Agora isto aqui... A gente tem... Parcial Z... E isto vai na direção da parcial Z... Mas isto aí... É 0 também... Por quê? Porque isto é 1 meio... Da derivada com o aspecto C... E parcial C... Parcial C... Mas isto aqui... É 0... Então isto é 0... Isto... Isto... É 0... É 0... É 0... Isto... Isto... Isto aqui... Este termino... Vai embora... Também... Está multiplicando com... Parcial C... Menos... Acá... Este termino... Este termino... Vai embora... Tá bom? Porque... Como isto são coordenais... Parâmetros locais... Você pode mudar... Aqui na conexão... Porque o corjeto da lia é 0... Então... Se pode mudar... A parcial... La conyugada... La enzima... Tá? Então... Este termino... Este... É o mesmo... Tá bom? Está vamos embora... Este termino... Este termino... Menos... Menos... Então... O que a gente tem... Está... Agora... Entra... O que a gente tem... temos que 0 é igual a este cara aqui é igual a isto isto aqui é lambda lambda acepta menos q partido de lambda z bar por lambda menos q lambda parcial z barra parcial z barra parcial z tamo? iso coñetece entao vamos ver que isto aqui que isto isto aí é o seguinte isto é a derivada que deriva isto e isto menos c bar que deriva a isto isto está bem si agora aqui pode mudar as parciales porque son coordenadas locais isto e isto e isto e isto isto agora é 0 de novo isto isto é lambda então isto é lambda z barra isto é menos 1,5 da parcial c parcial z barra parcial z barra isto aqui é 0 está bom? que isto aqui? isto é a derivada de encima está bom? então o que a gente tem o que a gente faz o que faz a gente? o que faz a gente? faz a gente cura lambda cinta barra por lambda menos isto é pola z barra isto é o mesmo que q z barra isto é menos ou mais isto é mais agora menos por menos mais está alta está bom q partiu lambda isto é o primeiro termo aqui isto termino aqui estou utilizando isto estou multiplicando para lambda está bom? não estou fazendo nada estou simplificando agora este termo aqui menos isto está fora está bom? entra o que a gente te quedou cero é igual a isto e a esta parte aqui é isto mais está bom? mas agora a curatronia é constante então a derivada é cero então é cero tá? como você provou que isto aqui está bom? isto é holomórfico mas o trema de Hoff a gente também sabe que tem que ser uma esfera topológica então isto é holomórfico e cima a esfera topológica em tal em tal e esta cara aqui é cero em tal que fala aqui todos os pontos em tal sigma e o trema de Hoff está? e isto é o trema de Hoff vamos fazer um descanso aqui um pouquinho está? como 15 minutos 20 minutos e a gente volta importante mais é o sinal aqui este menos aqui tem que dar um menos aqui tá bom? vamos escrever então a equação é isto mas não muda nada tá? isso tá bom então este é o trema de Hoff o importante aqui é o seguinte a introdução dos parâmetros complexos no estúdio da superfície tá bom? isto vem de mais atrás vem da atividade das superfícies mínimas com a representação de baixos tudo isso mas esta é a primeira vez que foi usado para sobreviver com curatura meia constante positiva é um trema muito forte muito muito forte o importante aqui são as duas coisas parâmetros complexos que dão muita estrutura quando você tem tem diferenças quadráticas holomórficas você tem conhece a topologia da superfície e a informação geométrica que você tem dessa diferença quadrática holomórfica isso é muito importante porque a gente vai ver mais diante como a gente pode provar teoremas tipo Hoff mas em outros espaços como espaços produtos espaços homogêneos a gente vai definir o mesmo vai definir uma diferença quadrática e vai ver que quando a gente tem certas condições na curatura meia por exemplo ou curatura extrínseca que seja constante a gente vai provar que holomórfica mas nesse caso o que a gente vai ter não é que todos os pontos sejam umbilicos mas você vai poder mostrar que se essa diferencial é zero todo ponto tem que ser rotacional a gente vai ver isso mais diante o mais importante aqui é ter em mente o seguinte parâmetro complexo quando a gente tem esfera topológica se você tem diferenciales quadráticas tem que ser zero é a informação que você pode ter dessa diferença quadrática tá bom? isso é o mais importante então a gente pode ir um pouquinho mais adiante nesse teorema vai fazer de um jeito um pouquinho mais geral eu já falei ontem dos pares fundamentais você não precisa ter mais uma imersão de uma superfície no espaço euclidiano tá bom? você que precisa de uma superfície é um par fundamental então a gente vai considerar uma superfície rentável e como fiz ontem vai definir o conjunto das formas quadráticas que é um subconjunto nas formas quadráticas que são os elementos aqui é que o determinante da métrica em todo ponto é positivo e vai definir os pares fundamentais como este conjunto aqui tá bom? a gente viu isso antes então na verdade que a gente tem é o seguinte na superfície a gente vai considerar duas formas quadráticas aqui tá? isto aqui é uma métrica rimaniana isto vai jogar o papel da primeira forma fundamental e isto aqui vai jogar o papel da segunda forma fundamental tá bom? entao isto é para dois vectores você pode fazer o mesmo pode pegar a primeira forma fundamental isto é uma métrica pode definir isto é que está definizado você pode relacionar formas quadráticas com os automofilos autoyuntos tá? isto é você pode relacionar os tangentes tá bom? isto é se você tem uma primeira forma fundamental segunda forma fundamental você pode olhar de um jeito de forma quadrática ou com o operador forma tá bom? então você pode definir o tensor de Kodachi do par que é isto? e você pode dizer que um par fundamental é de Kodachi si, somente si o tensor de Kodachi é cero para dois campos na superfície tá bom? você pode ver aqui a analogia com superfície no espaço euclidiano tá? você tem pense primeira e segunda forma fundamental operador forma equação de Kodachi é isto tá bom? eu estou considerando algo mais geral como uma superfície estou considerando uma superfície mas que não tem por que verificar a equação de Gauss então eu posso definir também o que é a colatura meia a colatura extrínseca de um par a colatura meia é só o trazo que é a primeira forma fundamental da segunda é a colatura extrínseca é o determinante da segunda só o determinante da primeira forma fundamental vale? disculpe? um meio atrás sim um meio tenta sim um meio atrás obrigado são as mesmas definições para uma superfície no espaço euclidiano tá bom? de fato também pode ser a colatura simétrica como a quadrado menos K3 isto é K1 menos K2 quadrado 4 onde isto K1 K2 são as colaturas principais são os valores principais desse denominomofismo aqui é o mesmo que a gente fez para a superfície tá? tenho um problema com isto uma dúvida tá bom a gente já viu isto ontem eu deixei ontem no final uma proposição com muitas contas isto é nesta situação a gente tem uma métrica rimaniana uma superfície orientável então a gente pode considerar a estrutura conforme que isso tem o teorema que a gente viu só dependia da métrica e da orientação então de um jeito local você pode considerar um parâmetro conforme para essa superfície tem estes dados você vai considerar cima com a métrica isto é uma superfície rimaniana orientável entrada para todo .p pode considerar um entorno uma carta local .tal que esta carta se é conforme a gente pode escrever a métrica do mesmo jeito .tal que isso não depende de que seja uma superfície no espaço e forma só depende das distas definições aqui você também pode definir o símbolo de Cristófer pode definir tudo .tal que .tal que .tal que .tal que Então, que é uma forma fundamental. Vou escrever como isto. Só que está lá escrito. Segunda. Como isto. Que é a curvatura extrínseca. É a curvatura meia menos isto aqui. A curvatura simétrica é esta cara aqui. Operador forma. Aplicado isto. Isto aqui. O símbolo de Christopher, complexos. São isto aqui. É zero. Este é... Este é... Este é... Este é... Este é... Este é... Este é o que é a curvatura gaussiana. Este é a curvatura gaussiana da métrica. Está bom? Isto é. Você pega uma superfície orientada. Pega um par fundamental isto. É uma métrica. É uma forma quadrática. Pega um parâmetro conforme para a primeira. Para a métrica. Então. Você pode ter a expressão local. Dessa forma quadrática. Como isto. Você pode definir a curvatura extrínseca. A curvatura meia. A curvatura simétrica. Tudo. Os símbolos de Christopher. Faz as contas. Como a gente fez. De fato a gente já fez todas as contas. Então eu não vou fazer de novo. Mas isto em geral. Você não precisa. Nada. Só a definição. Do que é o tensor de Kodashi. Que é esse tensor aqui. Você pode definir. Uma vez que você tenha uma. Segunda forma fundamental. Uma forma quadrática. A única conta que a gente não fez. É isto. Mas isto é a curvatura gaussiana. Você tem uma métrica. Nesta. Nesta coordenada aqui. Você só tem que fazer a conta. Não precisa mais nada. Então. Isto em geral. Então. O que a gente pode ver é o seguinte. A gente pode ver. Uma extensão. Do Torema de Hoff. Do Torema de Hoff. Do Torema. Do Torema, 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 Tereza, Torema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terça ou terceira? Desculpa. Não é forte mais. Então, como é isso? A gente só precisa, na verdade, de esta equação aqui, para provar tudo. E imagina que a gente tem esta e esta. Se tem isso é isso, pega um parâmetro conforme para a primeira forma fundamental. Paramétrica. Esta é a equação de Kodashi em geral. Mas a gente está supondo que o parâmetro de Kodashi. Se o parâmetro de Kodashi, o tesouro de Kodashi é cero. Então, isto é cero aqui. É a curvatura meia constante, então é cero também. Então, este cara aqui é holomorfo. Se a gente tem, por exemplo, a terça e a primeira, a terceira e a primeira, de novo, isto é cero, isto é cero porque é holomorfo, então isto tem que ser constante. Porque isto funcionando aqui é sempre positivo. Holanda é sempre positivo. Então, uma versão mais geral do teorema. A gente não precisa... Já com isto, a gente poderia ter começado aqui. O parâmetro de Kodashi, definindo como é o parâmetro de Kodashi. E depois usar isto para provar o teorema de Hoff. Mas acho que é melhor começar com uma superfície que você possa ver um pouquinho. O que é isso? E agora para o mais abstrato. E agora? Vamos... Vamos a provar o teorema de Bonet. Alguna dúvida aqui? O que é o teorema de Bonet. O que é o teorema de Bonet. O que é o teorema de Bonet. É a mesma curvatura meia. Isto é. A gente tem aqui uma superfície. Isto é sigma 1. Isto é sigma 2. Então a gente tem um difimorfismo aqui. A gente tem um difimorfismo aqui. A gente tem que a métrica em 1 para o ponto P é o mesmo que a métrica em 2. Isto é a primeira forma fundamental. Neste ponto aqui. E que a curvatura meia no ponto P dá 1. É o mesmo que a curvatura meia no ponto P é o mesmo que a curvatura meia no 2 no ponto P. Está aqui. Está aqui. Leva a primeira. Na segunda. Tem rigidez. Está bom. Comem de prova isto. Vamos lá. Vamos. Vamos. Aqui tem duas esferas topológicas. Esta é a primeira condição que diz que tem uma métrica que é a mesma, mas a segunda forma fundamental é diferente. A esfera tem uma métrica e tem duas formas fundamentais, um e dois. A gente quer ver que as segundas formas fundamentais são iguais. Se a gente sabe isso, a gente sabe que a gente tem duas ou uma superfície onde... A primeira forma fundamental são a mesma, esta é a primeira condição. Então, outra forma fundamental de superfície. Diz que temos... Então, tudo o teorema está baseado em ver que a segunda forma fundamental é a mesma. Está bom? Então, pegamos a superfície, a esfera, temos uma métrica que é a mesma para as duas, então vamos a derrotar desse jeito. Temos duas... Segundas formas fundamentais, isso que a gente tem. Então, vamos pegar um parâmetro conforme para a primeira. Podemos escrever isto. Então, a segunda forma fundamental a gente pode escrever. da parte da parte do acero, desse parâmetro complexo, mais dois lambda h. Esta parte é a mesma para as duas. Está bom? Olha aqui. Isto, em geral, você pode escrever, se você pega um parâmetro conforme para a uma métrica, você pode escrever assim. Mas a gente sabe que a lambda é a mesma para as duas. E a curvatura meia também é a mesma para as duas. Agora tem isto. Mais o conjugado. Então, tudo o que você quer provar é que a diferencial de Rho é a mesma para as duas. Falei. Desculpa. Sim, porque você tem a mesma métrica. Olha só. Você tem este difromorfismo. Você pega a métrica aqui e leva aqui. Mas tem a mesma métrica, não em todo ponto. Está bom? Porque a indústria tem a mesma métrica. Isto é, que tem um difromorfismo entre as duas. Está aqui para si. Você pega um ponto aqui, pega a imagem. A métrica restringida a esses pontos é a mesma. E a curvatura meia é a mesma. Então, o que você faz, pega os dados aqui. Aqui você tem a primeira forma fundamental de vista. Segunda forma fundamental. Cultura meia. Então, este difromorfismo, você leva para lá. Então, tem tudo no mesmo ponto. A métrica é a mesma. O que muda é a segunda forma fundamental. É isto que estou escrevendo. Mas a segunda forma fundamental, você pode escrever deste jeito. Mas a parte, um, um, depende da métrica e da curvatura meia. Mas isto é a mesma, para as duas. Está bom. Alguém te sabe, também, que as duas são superficies no espacio euclidiano. Então, a gente verifica a equação de Kodachi. Está? Isto aqui é zero O que a gente tem É o seguinte A Holanda é o mesmo para as duas Isto é o parâmetro conforme A 4.6 é o mesmo para as duas E agora a diferencial de Hoff Se é diferente Então você vai pegar a diferença Então você tem Está bom? Então você tem Que isto aqui Mais A superfície de uma esfera topológica Então Esta diferença aqui tem que ser zero O que fala que tem que ser a mesma Mas é a mesma A segunda forma fundamental é a mesma Todo ponto também Mas se você tem que a primeira forma fundamental A segunda forma fundamental é a mesma Todo ponto O tema fundamental de superfície Fala que tem que ter um movimento rígido Que leva uma na outra Está bom? Você pode olhar isto também Como a gente fez para Para o trema de Hoff De um jeito mais geral Você pode olhar isto também como a gente fez para Estão Obrigado. Obrigado. Então, se a curvatura meia é a mesma, em todo ponto, então as segundas formas fundamentais são as mesmas. Isso é o que diz. Está bom? Isso é o que a gente provou aqui, na verdade. Mas, como você tem superfície que está no espaço euclidiano, se você sabe que são as mesmas, você tem o termo fundamental da superfície. É por isso que você tem o movimento horrível. Mas, em geral, o que diz é o seguinte, é isso. Está bom. Então, te gostaria de fazer... Esse termo aqui é muito engraçado porque fala de... Parece assim muito geral, tudo isso. Mas tem um problema no espaço euclidiano, que é o problema de Cristófero. O problema de Cristófero fala o seguinte. O problema de Cristófero fala o seguinte. Se é sigma é uma esfera. Pegue uma aplicação. Seria um difemorfismo. Então, pega uma função positiva. Diferenciável, tal que seja positiva. Então, a pergunta é... Existe uma imersão espécie euclidiana? Tal que seja a aplicação de Gauss. O normal, todo o ponto P, seja igual a este aqui. E este cara, seja igual a função. Estes são os radios de curvatura da superfície. Isto é... Então, você está procurando um novo valoide. Ou seja, que a cultura seja positiva em todo o ponto, para que isto esteja bem definido. Tal que o normal seja o mesmo que você prescribiu, e que a curvatura seja a função que você prescribiu. Isso é um problema que Cristófero, não lembra o ano, mas faz muito tempo. E foi resolto nos anos 60, 70. Começam nos 70. Porfírie. Mas só isso, você pode se perguntar o seguinte, não? Imagine que você tenha existência. Você quer provar a unicidade do problema. Imagine se eu tenho... Eu posso ter dois valoides que não sejam congruentes, que verificam o mesmo? A resposta é não. E como você prova isso? Prova isso usando isto aqui. Isto teremos aqui. A resposta é não. Então, imagine que você tem duas superficies que verificam isto. Você tem sigma i, espasio cliviano. Ups. São esferas topológicas. Tais que a curvatura meia, por exemplo, a curvatura extrínseca da primeira é a mesma que a curvatura meia da segunda e a curvatura extrínseca da segunda. Está bom no espasio cliviano. A curvatura extrínseca é a mesma que a curvatura intrínseca. Estava a escrever isto como... 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 Só entre cá. Está bom. Então, a gente precisa de um resultado. Então, a gente tem aqui a primeira forma fundamental da primeira superfície, a segunda o que a gente pode definir a terceira forma fundamental isto, isto isto está em uma superfície no espaço euclidiano o normal isto é tem aqui a sua superfície tem o normal e isto é a superfície da esfera então, você pega o diferencial, 3 para trás é isto, isto tem a relação você pode escrever isto como dois vezes H da segunda menos o clube de extrinseca da primeira então, você tem essas duas formas fundamentais primeira e segunda você pode escrever isto você vai ter essa forma fundamental isto é a métrica da imagem na esfera tá bom? na superfície então, isto aqui você sabe que isto é uma superfície no espaço euclidiano então, isto aqui, verificar o que é um decodachi tá? você sabe que então, o que você tem, se isso é um decodachi o que você tem é que a primeira é a primeira é a primeira então, isto para aqui isto para aqui é um decodachi isso é só fazer uma conta é longa mesmo fazer uma conta só mas agora você pode computar a curvatura meia e isto com respeito a isto tá? e isto é H da curvatura extrinseca só fazer as contas não tem muito mais então, então, você tem isto tem para aí e você considera a superfície e considera a primeira segunda forma fundamental computa a terceira forma fundamental em geral se isto aqui é codachi isto aqui é codachi e de fato a curvatura meia deste par aqui fundamental verificar isto tá bom? então, olha só a gente está na mesma condição que isto aqui tá? tá? o que a gente pode ver de fato é o contrário terça primeira desculpe? sim por quê? olha só porque a gente está com esta condição aqui se você faz o determinante você tem que comprovar que a terceira forma fundamental é uma métrica por isso precisa que o determinante seja positivo mas isso é esta condição aqui tá? isso que dá é um novaloide então, você tem isto para usar este teorema aqui são esferas topológicas então, você tem que a primeira forma fundamental são a mesma também você pode ver da definição isto aqui que a terceira forma fundamental tem que ser a mesma isso porque o normal o normal é o mesmo tá bom? então, esta definição aqui faz que a terceira forma fundamental seja a mesma tá? mas então agora é fácil ver da definição esta coisa aqui que as segundas formas fundamentais são a mesma então o teorema fundamental de superfícies implica que você tem um movimento rígido que leva um ao lado e você termina ficou claro? não há muito não? o importante aqui é o seguinte por que a gente faz isto de um jeito mais geral? a gente quer aplicar para mais situações não só para cura outra meia então e veja este problema aqui este problema você tem dois dados que que o normal é o mesmo é que este cara aqui é o mesmo é positivo então você tem uma superfície tem a primeira e a segunda forma fundamental você pode definir o que é a terceira forma fundamental que é isto tá? só é a imagem da aplicação de Gauss a métrica pela aplicação de Gauss se você faz as contas aqui você pode ver que você pode escribir esta terceira forma fundamental deste jeito isto é dois vezes Gauss pela segunda forma fundamental menos a curvatura extrínseca pela primeira é fácil de ver você pega visões principais visões principais isto é que o operador forma é Caí aí tá bom? então isto é dois Gauss a segunda forma fundamental é I e I é curatura extrínseca isto aqui é Caúm más K2 está curatura meia agora isto aqui é K K1 K2 e aqui por delta IJ tá bom? então você pode ver que isto é de fato Caí quadrado delta IJ se você faz isto se você faz isto veja aqui agora a definição isto isto é está bom? é a mesma métrica tá bom mas agora esta condição aqui está falando que as coberturas principais são positivas não tem ceros se tivéssemos 0 isto não estaria bem definido tá bom? porque a cobertura extrínseca é K1 K2 aí isto é uma função bem definida é uma função diferenciada na superfície então esta condição que está falando as coberturas principais são positivas então daqui você pode ver que o determinante terceira forma fundamental é positivo tá? isso faz que seja uma métrica agora que você sabe mais? sabe que isto aqui verifica a equação de Kodashi então você pode mostrar é uma conta longa mas fácil que isto para aqui agora se você olha como pares fundamentais porque isto agora é uma métrica você pode pegar como métrica e aqui o que você quiser é uma forma quadrática a gente vai pegar a primeira forma fundamental por quê? porque esta condição implica que isto é Kodashi tá bom? isso é bom mas além a cobertura meia disto disto para aqui isto como primeira forma fundamental isto como segunda forma fundamental tem a ver com a cobertura meia com outras técnicas do primeiro par que é isto tá bom isso é muito legal por quê? porque a gente sabe que para as superficies estes caras aí são os mesmos então a gente já está nas mesmas condições que estaremos aqui a gente tem esfera topológica tem a primeira forma fundamental isto é esta métrica aqui que para a gente é esta é a mesma nas duas superficies a gente viu isso porque é a mesma porque o normal é a mesma temos uma forma quadrática aqui que a gente vai considerar como a primeira forma fundamental e a gente sabe que a cobertura meia das duas é a mesma esta condição aqui então obviamente estou falando que estas métricas aqui estas formas quadráticas aqui tem que ser as mesmas então implica que estes caras aqui tem que ser os mesmos tá? mas se eles são os mesmos os mesmos a gente sabe que a terceira forma fundamental são as mesmas se pode calcular a segunda forma fundamental contra as ecuações deve ser a mesma a gente já sabe que a primeira segunda forma fundamental são as mesmas então temos fundamentais as superfícies fala que você tem um movimento rígido que eleva uma a outra ficou claro? agora? tem alguma dúvida? seguro? tudo bem? sim? tá? vamos parado aqui tá? obrigado